O Brasil terá mais um cabo submarino para a transmissão de dados ao exterior. O empreendimento vai melhorar a comunicação via internet entre o país e a União Europeia. A previsão é que o novo cabo comece a funcionar em 2017, beneficiando diretamente mais de 4 mil instituições de ensino e pesquisa. O cabo submarino vai ligar a América do Sul à Europa. O projeto tem investimentos de 185 milhões de dólares e a expectativa é melhorar a oferta de telecomunicações, especialmente internet, para empresas e população brasileira. Conversamos internamente no governo para demonstrar a viabilidade e a eficácia estratégica desse investimento, que é um investimento modesto em relação a outras iniciativas do Brasil, mas um investimento fundamental para um campo onde precisamos ampliar decisivamente as nossas atividades. O Brasil já possui cinco cabos submarinos que ligam o país ao exterior. Quatro deles vão para os Estados Unidos e o outro vai de Fortaleza, no Ceará, até Lisboa, em Portugal, o mesmo trajeto do novo cabo. Com 5.800 quilômetros de extensão, ele terá capacidade de transmissão de 30 terabytes por segundo, velocidade 700 vezes maior do que o cabo atual. A iniciativa tem o apoio dos governos do Brasil e da União Europeia, que investiu 25 milhões de euros no projeto. A ideia é ampliar a integração nos assuntos culturais, científicos, políticos e socioeconômicos. A expectativa é que 1.400 instituições de educação e pesquisa da América do Sul e 3.000 da Europa, incluindo escolas, universidades e hospitais universitários, possam ampliar a troca de informações. É uma parceria histórica que, de alguma forma, traz esse elemento simbólico de união, de união de culturas, de união de instituições e de união, sobretudo, de pessoas, nomeadamente os cientistas que trabalham de um lado e do outro do Oceano Atlântico, os empresários, os cidadãos, que desta forma poderão realmente estar interconectados de uma forma segura, com uma conectividade mais ampla e mais rápida, ao serviço de toda a atividade econômica de um lado e do outro do Atlântico. O início da construção está previsto para junho de 2016 e o começo das operações a partir do segundo semestre de 2017. Fortaleza está se tornando um grande hub de comunicações internacionais do Brasil. Provavelmente justificará no futuro a constituição de um PTT internacional, que é um sonho nosso de brasileiros ter troca de tráfego aqui na América do Sul, porque toda troca de tráfego se dá no exterior hoje do Brasil. Isso constitui um elemento de segurança para essa rede.